As perguntas mais frequentes são se eu trabalho só com a Uber. Aí eu falo que não, a Uber é só uma forma de aumentar a renda familiar, porque na realidade eu sou músico. Mas você é músico, você toca em algum barzinho? Eu falo, não, não, faço mais shows. Mas qual que é a banda? Aí eu falo, não sei se vocês conhecem, mas é uma banda chamada Banda Raça Negra. Nossa, você é do Raça Negra, mas aquele Raça Negra? Eu falo, aquele Raça Negra, só tem um Raça Negra. Vamos embora. Mesmo sendo uma banda mais antiga, uma banda de 32 anos, o mercado fonográfico até às vezes é meio ingrato com algumas bandas mais velhas, mas o Raça Negra até hoje continua fazendo shows com um certo patamar de bandas novas. Raça Negra! Raça Negra! Raça Negra! Até entram umas pessoas dentro do carro e falam, nossa, a crise está mal mesmo, o cara do Raça Negra está trabalhando na Uber. Não, não está mal. A crise existe? Existe. Agora, é uma opção minha querer trabalhar mais para dar um sustento melhor para a minha família. Porque o Raça Negra, graças a Deus, me sustentou muito bem até hoje. A agenda ainda rola. Mas as pessoas reconhecem bastante. A vida como ela é, com o grande filósofo Fernando Monstrinho. Aí nisso que fica hoje, a internet facilita muito, muito, muito para você ser identificado. Fernando, obrigado. Bom dia, pô. Tá bom dia? Bom dia. Não sei se é porque eu tive, quando eu era mais jovem, eu tinha vontade de ser motorista. Motorista de caminhão, olha só, não tem nada a ver comigo. Mas eu queria ser motorista de caminhão. Aqui dentro a gente acaba sendo tudo. Já fui até conselheiro, fui psicólogo, fui amigo. Ovo de saudade, ovo de saudade. O inventário é a tal da sofrência. Mas o Raça Negra já vem trazendo sofrência para o povo há muito tempo. Falar de amor, eu acho que é o que vende. O Raça Negra, desde o começo do Raça Negra, sempre foi falar de amor. Falar daquele amor perdido, aquele amor que ganhou. Eu peguei, eu opinei pela Uber pelo fato de eu ter muito tempo. Às vezes, segunda, terça, quarta e quinta, normalmente eu estar em casa. E eu sempre gostei muito de dirigir. Hoje em dia, o passageiro tem a escolha. Ele pode ter a escolha de escolher. Um dia um taxista veio querer brigar, discutir comigo. E eles falam que nós somos carniceiros. Eu até pensei em ser taxista. Só que é tanta burocracia para você ser um taxista. É Haddad, né? O prefeito Haddad liberou o aplicativo e eles não têm mais por que brigar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito desleal. Porque o táxi, para eles conseguirem trabalhar, eles têm que pagar uma série de coisas. A Uber nem chama nós para fazer uma vistoria no carro e ele te libera sem conversar com você. Vamos colocar as mais conhecidas do Raça Negra. Se chama a música Tarde Demais. Essa música entrou para o Guinness Book. Como a música mais executada em um ano. Eu sei que foram, parece, 698 execuções em um único dia. Eu posso mostrar o meu CD, no caso? Eu sou evangélico. Eu gravei um CD. Isso é a minha religião. Mas imagina um pastor chegar e anunciar uma apresentação minha com o Fernando Monstrinho. Coloquei agora o Fernando Montinho. Na igreja eu sou o Fernando Montinho. Mas eu não ouço o Raça Negra sozinho dentro do carro, não. Porque eu não aguento mais, tá, gente? É engraçado quando a gente chega em um restaurante, assim, como quando nós estamos viajando e a pessoa descobre, para alegrar nós, já coloca logo o DVD do Raça Negra. Se ele soubesse, se ele colocasse... Nada conta, tá, gente? Vou falar com os cantores aqui. Castanha e Caju, para nós, alegraria mais nós do que se colocasse Raça Negra. Porque nós estamos tão de saco cheio de tanto ouvir Raça Negra, meu. Sabe? Então, agora eu estou entre a música, em primeiro plano, e o Uber. Dá até tema de música, hein? Entre a música e o Uber. E é isso aí. Essa é a história do Fernando Alves de Lima ou Fernando Monstrinho, da banda Raça Negra. É isso aí. É o seu lugar, maravilha, nossas vidas, você e eu, que vão amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração. É o seu lugar, maravilha.